Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Vilela, tá começando mais uma live do Bandeirada. É hora de live, cadê a frase? Tem que ter a frase, lógico. É hora de live, muito bacana, como sempre, ter vocês aqui com a gente. Já sabe nossos contatos, né? Tá rolando aí embaixo, mas você já participa com a gente. Olha aí, ó, facebook.com.br, Twitter, arroba PGM Bandeirada, Instagram, arroba Programa Bandeirada. Também pode ouvir através do nosso feed, is.gd.br, RSS Bandeirada. Pode ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no Google Podcasts, procurando como Programa Bandeirada. Essa semana não teremos nosso programa semanal na Rádio Show do Esporte, nem na Rádio Esportes Net, mas amanhã a nossa live está pronta, está posta no YouTube, no IGTV. Eu tô quieto aqui no meu canto, ainda. Ótimo, então dá boa noite pro pessoal que tá em casa. Peraí, deixa eu voltar ao normal aqui. Olá, pessoal! Olá, aqui do Bandeirada. Muito bom aqui, uma live do Bandeirada. Hoje tá sensacional. Eu trouxe meu amigo Gerardo de Vermelho porque... Porque hoje promete. Hoje promete. Isso não vai prestar. Não, vai ficar, vai ser bom pra caramba. Por que a gente deixa o convidado pro final, pessoal? É, hoje tem convidado por quê? Porque tem mais tempo de apresentar, porque tem mais tempo de... De falar bem. E vocês sabem que o nosso programa tem muita sorte de sempre receber pessoas de alto escalão. Ela é de alto escalão. Sim, já dedurei. Ela vai participar com a gente. Tá aqui embaixo, Cíntia Vernança, do Boletim do Paddock. Cíntia, uma honra recebê-la. Olá, bem-vindo ao Bandeirada. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Cíntia. Oi, gente. Oi, Rodrigo. Oi, Eric. Oi, Carlos. Se você estiver ouvindo a gente de alguma forma. Oi, todo mundo que tá assistindo a live. Pessoal que tá vendo depois. Boa noite. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz. Com o convite e com os elogios, tô realmente muito... Fiquei levemente envarecida agora. Vou confessar, vai. Não, Rodrigo. Rodrigo. Digg, você falou que ela é de alto escalão, né? Sim, o Cíntia, qual é a sua altura? Eu tenho um de 57. Não é alto escalão ou uma ova? Alto escalão ou uma ova? Eu sou mais baixa que o Tsunoda. Pra vocês que quiserem ter uma noção... Eu sou mais baixa que o Tsunoda. Produção, bota aqui no necrônico aqui embaixo. Eu sou mais baixa que o Tsunoda. Mas olha só, mas olha só. Ainda passa um dedinho a mais da Janai, entendeu? Até o Walter Kinet. Boa noite a todos. Boa noite, o Walter Kinet. Carlos Fonseca. Salve. O Walter tirando a foto nas cataratas do Niágara, né? Foi descer de barril também? Não, né? Não, ele deve ter feito aquela lista do pica-pau. Boa noite pra você também, Débora Almeida. Minha chefa linda, maravilhosa. Eita, sacou! Claro, gente. Se é pra gente começar com polêmica, eu já vou começar com isso aqui, ó. Deixa eu aparecer a frase. Tcharam! A Haas vai ter que se explicar com a Wada. Aí, Cíntia. É polêmica. Polêmica. Olha, eu não queria. Eu não queria ter que entrar nesse modo. Você já tem quantos programas? Tem cinco minutos live? Tem cinco minutos live? Já tá tendo que entrar no modo Grazi Vermelho, já? Já vai entrar no modo Grazi Vermelho, com certeza. E, Cíntia Venâncio, se tem uma proibição, tem que respeitar a proibição. Aí o Gunther Steiner vai me dizer que são as cores dos Estados Unidos. É legal, porque os detetives da internet descobriram, perceberam, na verdade, em dois minutos, que os tons de azul e vermelho das bandeiras da Rússia e dos Estados Unidos são diferentes, né? Tipo, foi todo mundo bater lá no Sastan do Fantoni, pra pegar o código das cores, pra comparar e dizer, olha, é diferente, vocês estão brulando as regras. Só de zoeira, o vermelho das faixas dos Estados Unidos é algo parecido com esse aqui. É algo parecido com esse aqui. E o vermelho que tá no carro é, tipo... É esse meu, ó. É esse meu. Não, gente, assim, aí vem a desculpa também com o seguinte, que o piloto não pode competir com a bandeira russa. O atleta não pode competir. E o carro, teoricamente, estaria com a bandeira russa por causa de patrocinador, que não tem nada a ver. Agora, também fica bom pra ver que é o seguinte, agora a gente já sabe porquê que na hora que deu aquela treta toda, mas enfim, falando bosta lá, e o professor ficou... Ah, não, deixa ele. Ele tá começando agora. A rádio deu aquela passagem de pano. Agora a gente sabe porquê. Porque são... Quantos... Eu falo, são, tem quantos? Tem uma informação de quantos são? São milhões de rublos que a Rásp... Sim. Mais de 50 milhões de verdinhas. 50 milhões de doletas, né? Vale a pena, o vexame? Aí o pessoal querendo... Já teve gente querendo que... Arregando, né? A Hit Energy meter o pé também por causa dos negócios. Olha, na moral, velho, é aquela... Não, a Hit não tem nada... Peraí, peraí, peraí. A Hit não tem nada a ver com o caso do Mazepin. A Hit foi ano passado uma confusão toda. Não, completa... Ah, não, 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 não. Era a Hit, sei lá. Tá bom. Vale bosta. É que, na verdade, a Hit Energy é só mais uma... A Hit Energy é só mais uma das escolhas ruins que o Gunther Stein fez na vida, né? Porque, tipo, ele parece ser um cara sensacional que vive de tomar escolhas minimamente duvidosas, questionáveis. Porque é incrível o tanto de bobagem que esse cara acaba fazendo. Aí, tipo, ele parece uma pessoa legal. Você quer ser amigo do Gunther Stein? Você quer ser amigo pra nós porrar, nos caspudo, pra ver se a cabeça funciona. Porque, gente, sabe? Você sai do Hit Energy e entrar num Mazepin desses da vida com o patrocinador russo, que não pode ter a desgraça da bandeira no carro. Porque não pode. Não pode ter nada, assim. É proibido real. Eu tava pesquisando que eles estão banidos, né? A Rússia, ela não compete em competições internacionais. Isso desde 2015. Exatamente. Desde 2015 até 2022. Correção. Eles não podem usar a bandeira russa. Não, eles não podem usar nada. Não, não, não. Olha só. Eles não podem usar nem a sigla. Não, não. Deixa eu ver. Rodrigo, então, então. Esse porro que não deixa eu falar. Nossa. O que eu tô dizendo é o seguinte. Eles não podem usar... Digo a bandeira russa, que eu digo assim, a denominação toda, entendeu? A bandeira, o nome, o POC NR e tal, isso eles não podem usar. Eles podem competir, mas usando uma bandeira neutra. Se fosse, por exemplo, a Olimpíada, ia ter que competir com a bandeira olímpica. Com a bandeira olímpica, tocando o hino olímpico. Exatamente. Se fosse Fórmula 1, não sei como é que vai ser a Fórmula 1. Vai ter que tocar... Viu que o Mazepan não vai ganhar porcaria nenhuma? O cara vai ficar... Você vai tocar o tema laburado, né? Olha, printem essa... Como é que... Peraí, peraí. Como é que é? Se o Mazepin eventualmente ganhar uma corrida, vai tocar o tema do Brian Tyler, que ele compôs, entendeu? Aquela vinheta linda e maravilhosa vai ser o tema da vitória dele. O hino do Pinho. Ah, claro. Não, bota a música do Adalto. Bota a música do Adalto. Não, demais, gente. É escancarado que é a bandeira, sabe? E assim, você vendo por uma questão, sei lá, de patrocínio e tal, é normal, é esperado que isso aconteça. Um negócio é que não pode ter. Se não pode ter, não pode ter. Caramba, sabe? Aí você fica, sabe, tentando arrumar desculpinha, não sei o que, e isso acaba irritando o país, né? Como o Carlos falou, é realmente ridículo. Mas está lá, escancarado que é a bandeira, e você tem que ter... Você só não associa se você não conhecer a bandeira, porque se você conhecer, você vai olhar para o Carlos e vai dizer é a bandeira da rede. Mas, assim, eu posso falar uma coisa? Vocês acham que o... Vocês acham que o benchmark, ele realmente vai dar uma suma? Ou vocês só querem que isso aconteça, mas acham que não vai ser tão fácil assim? Ô, Cíntia, eu vou te... Não, suma, gente, a gente não vai... Cíntia, só uma coisinha, então. De todos os pilotos do grid atual, todos eles, dos 20... São 20 ou 22? Não sei agora. São 20? São 20, Rodrigo? 20. São 20. De todos os... Fábula 1 ainda sobrevive com miseráveis equipes. Pois é. De todos os 20 pilotos que estão no grid, sabe quantos pilotos nunca ganharam um título até agora antes de chegar na fórmula 1? 1. Sabe quem é esse 1? Você sabe, né? Você sabe, né? Até o Tsunora foi campeão de alguma coisa. Até o Latif foi campeão de alguma coisa. Só esse babaca do Mazepin que não ganhou porcaria nenhuma. Só tá lá porque é podre de rico. Só tá lá. Ele só tá lá. Só tá lá porque é podre de rico. Não tem, não tem. Não tem. Todo mundo. Pessoal que já foi campeão de Fórmula 2, Fórmula 3. A publicação mostrava a última vitória de título. O Alonso que foi... O Alonso também conta o título do Mundial de Andúlense. Pessoal que foi campeão do kart. Não sei se foi o Latif. Tipo assim, até kart. Nem kart. Nem kart. Esse desgraçado ganha. O cara só tá lá porque é rico. Não ganhou campeonato nenhum que disputou. Só tá lá porque é podre de rico. E esse é? Vê, esse não tem... Bom... Maluco, se um dia... O cara só vai passar por Q2... Bom, vamos aguardar o... O cara só vai passar por Q2 esse ano. Tudo na banho de esporte lá. O cara só vai passar por Q2... Se aconteceu um hecatombe... E essas corridas que chovem na classificação e embaralham tudo... O cara vai passar cagado no Q2. Vai ser só assim também. Vai largar em último. Vai largar em último. Todas as corridas. Vai tomar. Vai tomar 23 a 0 do Schumacher de largada. 23 a 0. Assim que eu tô se divertindo. Demais. É por isso que eu uso o modo Guilherme desvermelho, velho. Porque o pessoal fofinho... Não, tem que ter um cara pra pistolar no programa. Pomba. Obrigada, Elis. Eu posso ligar o ventilador, cara. Mano, o céu tá muito quente. O cara suou porque pistolou com o Marcefim. Muito bom. Oi. Cara, eu acho que a Haas, de um modo geral, vai ser um trambolho. Que vai andar pior que a Willian, sabe? Porque eles são cheios de problemas. Negócio de dinheiro. O carro não tá pronto. Não conseguiram testar. Só vai testar agora na pré-temporada. São dois pilotos novatos. São dois pilotos inexperientes, entendeu? Então, assim... Por mais que a gente queira ter boa vontade com o McChumacher, a gente também tem que entender que ele é um novato que vai dirigir uma carroça. Então, assim... Eu tô muito... Zero expectativa com relação à Haas, para esse ano. A expectativa mesmo é só para o... Eu não quero xingar, né? Mas, enfim, é só para essa criatura não completar a prova. Criatura. Não completar a prova, sabe? Bate no Q1, entendeu? Esse é o tipo de expectativa legal que eu tenho. Eu tô sendo generosa. Eu tô com relação a ele. É, porque é tipo... Gente, assim... Corrigindo a informação que o Eric falou, são 20 pilotos, não. São 19 pilotos e o uso. Então, é assim... É isso. Mas, boa vontade com a Haas, boa expectativa com a Haas, nenhuma. O Mickey vai carregar o time nas costas, velho. Olha, printa isso também. O Mickey ainda vai conseguir salvar uns pontinhos, um ou dois pontinhos para a Haas. Tudo bem que... O carro é uma bunda, mas o cara vai salvar. Não é que o nosso corredor maluco nessa daí rola, né? Ah, cara, mas aí que tá. Mas o Mickey é gabaritado, né, filho? Um dos pontos... O Mickey é um pouco mais gabaritado que o Mazepin, né? A minha sogra é mais gabaritada que o Mazepin. Sim, mas, Eric, você sabe que o carro precisa, né? A minha sogra, com uma perna maior que a outra e padecendo de Alzheimer, torta, as pernas torta maior que a outra, com Alzheimer. Ela é mais gabaritada que o Mazepin. Eu tô chorando. Não, mas eu falo porque, tipo, a gente tira pelo Russell ano passado, que ficou todo mundo ali morrendo, querendo que o coitado batendo no décimo primeiro o campeonato inteiro, querendo que ele marcasse as pontinhas com a Williams. Conseguiu marcar com a Mercedes, mas também foi naquela tragédia lá que, enfim, que deu naquela corrida. E, tipo, ele não marcou de Williams, entendeu? Então, eu penso no Mickey Schumacher muito nessa situação, né? Que, tipo, ele pode até chegar, ficar ali na patinha, mas se vai efetivamente beliscar pelo menos no décimo lugar, aí já é o 350. Aí é o Eric que tá apostando. Eu não tô tão confiante assim, não. O Pietro Fittipaldi foi confirmado, além dele ser piloto de testes da Haas, ele vai guiar, a coincidência, o carro 51, que é o número do Pietro na Fórmula 1, ele vai guiar o carro 51 do Grosjean nos ovais e vai ser piloto da G-Drive na Europa Lama Series. O que que isso significa? Que com três anos de atraso, que poderia ter sido em 2018, não foi por causa daquele acidente na Urruge, que acabou quebrou as pernas. Cíntia e Eric, vou começar com a Cíntia e com o Eric. Pietro Fittipaldi vai estrear na Indy 500 e nas 24 horas de Le Mans. Eu tô batendo na madeira aqui, coitado, gente. Não, não vai, não. Deixa o bichinho sair lês dessa vez. Não, eu tô torcendo pra isso, mas é porque assim, porque na época, lá em 2018, quando o Pietro arregaçou lá em Spa, a gente, eu não sei se o Rodrigo falou, eu lembro que acho que a gente deu uma espetada nisso sobre pilotos disputando várias categorias ao mesmo tempo, né? E às vezes acontece, tipo assim, o... O que que ele tava disputando naquele ano, Rodrigo? Ele tava no EC. Ele tava no EC, ele tava... Na categoria P1. Tava na Indy também. Quer dizer, ele tava disputando o EC, Indy, tinha mais uma que tava disputando, ou era só essas duas? Ele faria participações também na Super Fórmula. Aí você vê, o cara resolve disputar duas, três categorias ao mesmo tempo, e acaba comprometendo, um acidente desse, acaba comprometendo a agenda dele, né? Ele ia disputar Indy, Indy 500, ia disputar Le Mans, ia disputar um monte de coisa, e não disputou por quê? Porque ele arregaçou em Spa. Foi um negócio mais ou menos mal parejado, e eu lembro que eu espetei isso na época. Não sei se o Rodrigo também espetou. Sim, eu espetei. Eu espetei. Mas na época, mas na época tava um bagulho muito mais entulhado, muito mais corrida, o ritmo era muito mais frenético. Agora não. Ele deu uma sentada, ele só vai correr quatro corridas em oval, vai disputar o campeonato do Europa Le Mans Series, que envolvem... O foco dele é o quê? Acho que com certeza correr Indy 500 e 24 horas de Le Mans. Isso. Pelo que eu vi, na verdade, ele quer disputar a temporada completa do WET, né? Então, tipo, o que tiver de confronto de data, ele vai pro Endurance. Ele vai priorizar o Europa Le Mans Series, mas parece que não tem. Eu dei uma conferida por cima, assim, as quatro provas de oval não conflitam com nenhuma das provas do Endurance Europeu. Ainda bem, né, Cíntia? É, inclusive... Ah, pode falar, Rodrigo, desculpa. Não, eu só chamo pra isso, né? Ainda bem. Tomara que ele estreie, né? Nessas duas provas míticas. Sim. Não, exato. Inclusive, eu até conferi as datas, porque, tipo, Indy 500 e o GP de Mônaco costumam ser no mesmo fim de semana, mas esse ano não vai ser, né? Eu vi aqui que a Indy 500 vai ser... Aliás, primeiro o GP de Mônaco, que é dia 23 de maio, aí vem Indy 500 dia 30, que é no domingo seguinte, e as 24 horas de Le Mans vai ser no dia 12 de junho, dos namorados. Ou seja, dentro do Fittipaldi tem uma chance de conseguir aí a triplice coroa do automobilismo nesse ano, entendeu? Então, vai que... Claro, claro, muito bom. Você tá imaginando se ele substitui alguém... Se ele substitui alguém na RAS e ganha o GP de Mônaco? Parraje, Rodrigo. Você tá fumando cocaína, Rodrigo? Parraje, Rodrigo. Parraje, Rodrigo. Parraje, Rodrigo. Mano, parraje, velho. Parraje. Meu querido, hoje em dia é quase a mesma coisa, só que com muito mais dinheiro. Pietro é tudo. Eu concordo, Débora. Eu torço demais pra que ele encontre o rumo, né? Porque, lamentavelmente, tem muita gente que fica dizendo dele que ele é piloto. Ah, não, é tampão aqui, tampão ali. Não. Então, vai entrar num carro na Europa Aleman Series, vai disputar o campeonato todo, o carro que ganhou a ASA Aleman Series. Olha só, olha só. Se apontar pra fora da Fórmula 1, eu vou soltar fogos. Porque existe vida perente fora da Fórmula 1. Já falei isso várias vezes. Todo mundo sabe, é. Obrigado, boa noite. Lucas de Graça e Nelson Piquet são testemunhas disso. Eu fico meio pistola também com essa galera que acha que, tipo, ah, se não é a Fórmula 1, não é nada. Gente, como o Eric acabou de falar, tem tanta comida no automobilismo, tem tanta coisa em tanto lugar acontecendo, ao mesmo tempo tem tanta possibilidade que você tem, a gente falou, a Fórmula 1 são 20 pilotos só. Aí você bota as compradas, bota a galera que não sai nunca, oi, que me rai com a negra, sabe? Assim, o Gringe, ele é muito disputado, entendeu? Então, o Pietro, beleza, ele vai competir em três categorias diferentes, correndo os riscos que o Eric falou, e a verdade, cara, são três, basicamente, três fins de semana em três lugares diferentes, entendeu? Então, tipo, é cansativo, tem viagem, tem treino, tem não sei o quê, aí um carro é diferente do outro, sabe? Assim, não é todo mundo que se adapta a essa realidade, né? A gente tem que ser, apesar da zoeira, a gente tem que, sabe, ter ciência disso, né? Mas, cara, ele tá certo, entendeu? Se ele tá na Fórmula 1 só pra ficar esperando um dia que alguém vai se acidentar, alguém vai ficar doente pra ter uma chance de correr, e vai lá ficar só olhando, por que que ele não pode, sabe, competir em outras categorias? Deixa o cara, ué! Tá aí, o álbum foi chutado no ano passado, vai pro DTM, porque é onde tá, meu barra. Com certeza, meu chocou. Cara, vai, vai, entendeu? Assim, deixa a galera curtir, ser feliz. Vai e se manda, tá certo. Ô, Cíntia, Cíntia, você quer ver uma parada que eu espeto muito aqui no programa? Fala, Eric. Uma coisa que eu espeto muito no programa, assim, eu sou fã do Barrichello, né? Deixei de ser hater dele, principalmente depois que ele ganhou a Stock Card em 2014, né, Rodrigo? E o que acontece? Isso, 14. Uma crítica que eu fiz, que eu fiz, que eu faço dele até hoje, é que ele não soube a hora certa de sair da Fórmula 1. Ele preferiu ficar mendigando vaga. E isso eu achei, tipo, eu achei que não foi digno da parte dele, porque, tipo, o cara chega e fala, amigo, pessoas, tô indo embora, vou curtir minha família, vou fazer outra coisa da minha vida. Cara, o cara ia sair, porra, por cima pra caramba. Sabe? Acabou que o ano de despedida dele foi um ano meio chifrim. Ele não chegou, sei lá, por exemplo, igual culta. Chegou no meio do ano todo saindo fora. E aí zoou o plantão todinho. E bateu pra caramba também. Sim, sim, sim. Ou então, por exemplo, a primeira despedida do Massa, que, tipo, o cara bateu no... O cara bateu em Interlagos e tal, mas, tipo, o pessoal curtiu pra caramba. Tipo, o cara fez aquele momento que era despedida do pessoal, tá, obrigado, obrigado, tal. Aí quando chega o ano seguinte, aí eu vou ter que voltar, porque o Valterio... Não, acontece. Ali, ali... Ali, ó, aí. É que ali foi um negócio totalmente... Não, tudo bem, mas... Ninguém nunca imaginar que o Rosberg ia ser campeão, ia puxar da linha na pipa, pegar os planos de bunda dele e cair fora. Tudo culpa do Rosberg. Ninguém. Ô, Rodrigo, o pior... E o pior é isso. O pior é que no ano seguinte ele ficou tentando... Ah, vou continuar. Quero continuar. Não tem mais vaga pra você, não. Tchau. Aí foi aquele piacho na Fórmula E. Oval, cara. Oval é um negócio muito louco, assim. De verdade, eu acho, assim, que o Valterio tem uns parafusos a menos, porque é muito surreal aquele negócio, sabe? Eu fico agoniada de assistir. Não, eu sei, eu sei, eu sei. Já foi pior. Hoje em dia, hoje em dia, você não bate e não tem tanto risco de morrer, né? Porque agora tem. Safer BR, porra toda. Mas, tipo, antes era aquela... Tipo, antes que era só o concreto puro ali, era maravilha, né? Maravilha aquilo ali. É, é assustador. E mesmo assim... E mesmo assim... Não, mas, Rodrigo, e mesmo assim... A área interna dos ovais era de grama. É. E mesmo assim, né, Rodrigo? E, Cíntia, o JJ vai correr na Índia, mas só nos mistos, né? Porque no oval... Os ovais, ele arregou, né? A patroa não deixou. A gente já sabe... Já sabemos quem é que manda na casa. Exatamente. Mas não falemos muito, porque eu conheço uma lista aí de gente também que tem a última palavra em casa, assim, senhora ou não senhora, tá? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Exatamente. Manda quem pode e obedece quem quer ficar com os nossos inteiros. Concordo com a Cíntia. Manda quem pode e obedece quem não quer dormir no sofá. Na casa do doguinho. Vai dormir na casa do doguinho. Vai no doguinho. Vamos para outro assunto, então, povo. Deixa eu mudar aqui a... Mas, só enquanto... Antes de mudar, só uma coisa. Vocês lembram que na época que o Barrichello era casado com a Silvana, que ela também inventou a elite correr na Índia, nos Estados Unidos, por conta disso? Ele queria ir, ela falou, não vai, e ele não foi. Vocês lembram disso? Lembram. Bem correndo. E ele ainda acabou... Ok, ok. E ele acabou ainda correndo. Eu já escutei, gente maldosa, dizer que foi isso que foi acabar com o casamento. Falei, gente, menos também. Vocês são muito troll. Nossa, não. Tá bom. Só esse meu momento não são rumo. Pessoas que estão vendo aqui o programa, só pela zoeira, observem a câmera do Rodrigo ali no canto. O espelho está mostrando ali a camisa dele lá, o chuteo bandeirado ali atrás. Eu reparei isso agora. Na verdade, está aparecendo só Band, que é o que? É a mensagem subliminar, para poder indicar o que? Que é onde você vai ver a Fórmula 1 esse ano na TV aberta, que também esse ano vai ter agora é o F1 TV Pro. Está 200 ou alguma coisa por ano? Sim, F1 TV Pro confirmadíssimo. Confirmado no Brasil. Você paga 23 lascas por mês. É mais ou menos o preço do Netflix. Você pode pagar assinatura anual de 230, alguma coisa, não sei quantos. Não está caro. Você tem acesso a... E detalhe, eu não estou ganhando um central para esse merchan aqui. Você tem acesso a todas as sessões da Fórmula 1. P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3 e a corrida. A pré-hora, o pódio, as coletivas, tudo. A pré-temporada. Inclusive a pré-temporada. Não é, cara, não. Sim, ainda vai ter os testes no barulho. 230 lascas. Vale cada centavo miserável. Quem quiser patrocinar a gente aí, por favor. Viu o MotoGP? Viu o MotoGP? Aprende. Porque eu dou o MotoGP. Caro para mal, por favor. Olha, espera aí. Tem um comentário especial aqui da Sônia. Sim, tchau. A Sônia é apoiadora lá do BP. Maravilhosa. Escreveu. Inclusive escreveu um texto muito legal. Pode fazer a Jabá, né? Ela escreveu. Pode. Bebe. Muito legal. Ela escreveu um texto muito legal sobre o Chase in the Dream, que é aquele documentário lá da Fórmula 2. Foi publicado hoje. Vejam lá. Boletim do Paddock.com.br. Muito bom. Segundo texto que ela posta lá no Boletim do Paddock. Então, acompanha a gente. Acompanha a Sônia também. Vitória de Caio Larson. Volta por cima. Depois da punição que ele tomou. Exatamente. Depois da punição que ele tomou por causa daquela atitude racista. na corrida virtual ano passado, né? Ele e o Nigg. Enfim. Teve a chance de voltar. São poucos. São poucos os que conseguem essa segunda chance. Eu vou começar com o Carlos. E principalmente. E principalmente saber aproveitar a segunda chance. Fala, Eric. Fala. E principalmente saber aproveitar a segunda chance. Isso é importante. Então, que ele saiba aproveitar daqui até o fim da carreira, né? Não é chegar na próxima corrida e falar besteira de novo. Lembrando, lembrando que são 16 vagas para o playoff. 4 já foram. Faltam 12. E são... Agora faltam também 22 provas, né, Rodrigo? 22 corridas. 22 corridas. Ou seja, falei na semana passada. Vou falar de novo. Já não estou tampando a vida. Posso tirar isso aqui por enquanto. Semana passada... Falei semana passada. Vou falar aqui agora. Agora, existe... Existe a chance... Existe a chance de... Acontecer de todos... Os pilotos que podem ir para o playoff, todos eles vencendo. E ter piloto que vence corrida e não vai para o playoff. Foi sensacional a corrida. Principalmente pelo fato do... Do... Do Caio Lasso ter vencido. Depois daquele incidente com a palavrinha... Com a palavrinha N. Que começa com o N. Que ele soltou meio fora de hora. Ele... Aí é o que eu falo. Ele soube aproveitar a chance, né? Perdeu os passos na dois. Perdeu... Mas ele conseguiu... Fazer com que as pessoas pudessem confiar nele de novo. Eu lembro que a gente mencionou no ano passado... Que a carreira dele tinha praticamente acabado, né? E o que eu achei até curioso. Porque a Nazca... Sim. A Nazca sempre foi uma... A gente imaginou que tinha acabado tudo. E curioso ser isso na Nazca. Porque a Nazca sempre foi uma categoria que meio que tacou dano-se, né? Tu vê que eles custaram... Para banir... Por exemplo, banir a bandeira dos confederados. Mas tipo, eles ficaram... A Nazca sempre teve essa coisa de... Era o maior reduto redneck do mundo. Isso a amiga minha que falou uma vez na época. E assim... O cara se mostrou que está afim de melhorar. E melhorar, de fato. E mostrando isso como? Com a vitória. Tudo bem. Ganhar na Nazca é um pouco de loteria. Porque você tem tipo... Sei lá. Uns 10, 15 carros ali. Com condições de vencer. Né? E ainda assim... O cara estava entre esses 10, 15 que eu mencionei. Ganhou. E ganhou bem, diga-se. Ganhou bem. Foi um corridaço. Ganhou bem. É o negócio... O negócio da Nazca é que você tem que sobreviver, né? Esse é o... Você sobrevivendo é o que importa. Porque a chance de você ficar no meio do caminho é um negócio absurdo. E vocês estavam falando... Eu estava lembrando que esse fim de semana... Eu comecei a assistir aquela... A série de comédia da Netflix. Não sei se vocês já estão acompanhando. Que é sobre a equipe da Nazca. É uma comédia sitcom mesmo. Daquela tipo... Quando tem a piagem engraçada, entra risada, sabe? E, cara... Eu estou me divertindo muito. E o meu namorado também. E o meu namorado é um cara que é zero fã do automobilismo. A gente é o casal invertido, né? Eu gosto dele, não. E a gente estava rindo. Mas rindo de verdade, assim... E, tipo... Para você que... Como eu não é uma pessoa que acompanha muito a Nazca... Vale a pena assistir. Para você rir, se divertir e tudo. Quem é fã vai ser que não goste muito, né? Mas... Eu achei muito legal. Deixa a recomendação de uma pit stop. Pit stop. Pit stop. Beleza. É. Fica a dica. Fica a dica. Gostei. Eu vou até... Eu vou até hackear... Ótimo. Vou até hackear os Netflix da Janai... Para poder ver esse meme aí. Só. Xfinity. A vitória foi do AJ Alvendinger. Sim. Que detonou no fim de semana. Deixou os veteranão da categoria... Para trás. E venceu. Sim, queridos ouvintes... AJ Alvendinger continua correndo... E agora parece estar evoluindo na Nazca. Aleluia, irmãos. Ele conseguiu. Ele conseguiu. A vida feliz fora da Indy. A vida feliz fora da categoria principal da Nazca também. Se for parar para ver daqui a pouco. Bom... Caiu o custo. Não sei se ele vai para lá depois. Não, eu digo isso. Eu digo isso, Eric e Cintia. Só para falar que quem está correndo na Xfinity... Quem parece que vai tentar fazer a temporada inteira... É o Santino Ferrucci. Isso não vai prestar, cara. Isso não vai prestar. Esse eu sei que ele é trechoso também. Ele tem uns pisadas de bola legais de vez em quando. Tem. Esse aí também tem uma coletânea. A maioria passa pano porque é americano. Esse aí tem... Tem. Tem uma listinha bem... Como é que se diz? Uma listinha bem generosa. Só para dizer o contrário. Eric. Diga. Posiciona o Pokémon. Ah, lá vem. Lá vem. Lá vem. Não, bota... Não, eu... Eu falei que o Eric ia ter motivos. Tcharam! Depois de dois anos na seca, John Hunter, né? O Eric vence na categoria. Cíntia, é assim mesmo. Eu falei para você antes do programa que nossos queridos comentaristas têm uma certa torcida na Nasca. É... É um clubismo. O foco da Truck Series... Não, não é qualquer um clubismo. Cadê a plaquinha clubismo? Quando você acabar com essa palhaçada de ficar fã desse cidadão, esse me avisa, tá? Quando você for mudar a assunto, você me avisa aqui que eu vou... Eu vou ali do lado. Clubismo, pô! Clubismo! Esse cidadão... Ah, planta batata, pô! Eric, fala! Deixa eu falar qual foi a melhor coisa da Truck Series. Ah... A melhor coisa da Truck Series nesse fim de semana foi o dono do patrocínio principal da Camp World que bancou o patrocínio em todas as picapes que não iam ter patrocínio para correr. Então, para não deixar a picape toda branca ou toda preta ou toda de uma cor só, ele chegou e falou... Não, eu vi isso no patrocínio de vocês. Foram 11 picapes azul e amarela com patrocínio da Camp World. Eu achei sensacional. Eu vi isso, cara. E variantes da pintura... Azul e amarela, né, Rodrigo? Eu vi esse negócio. Azul e amarela. Sensacional. Sensacional. É um novo objetivo de vida. É ser rico a ponto de patrocinar 11 carros na competição automobilística como se estivesse pagando o almoço na quarta-feira. Mas, ô Cíntia, também tem o almoço... O almoço não. E ele já patrocina. Ele já patrocina. O que ela já patrocina é a divisão, cara. Você não tá entendendo? Ô Cíntia, olha só. É mais ou menos o seguinte. É... É... É mais ou menos, por exemplo... Ele dá nome à categoria... Ele dá nome à divisão inteirinha das picapes. Sim. A empresa dele, a Camping World. É, por exemplo... Você tem... Meio que jogando um pouquinho pro futebol... É como se tiver... É açaí, se eu não me engano. É açaí, não é açaí não, tá? O pessoal que não sabe ler o acento agudo do i. É açaí. É como se tivesse... Tem o Braseirão Açaí, que usa o name right do campeonato. Só uma coisa. Tem gente que não fala açaí? Tem... Te juro por Cristo. Tem gente que fala açaí. Tem muito. Tem um monte. Tem um acento agudo do i. Tem um acento agudo do i. Me deixa esse negócio até o outro golvo aí que eu quero usar também. Porque não dá, cara. Não dá, não dá. Mano, é... E aí eu vou contar, falando. É como se tivesse... Como é que ele tá boiando? É como se tivesse o Brasileirão Açaí e o próprio Açaí chegasse e patrocinasse os times do Brasileirão que não tivessem com marca estampada na camisa, entendeu? Mas não é que nem o que a Caixa fez uma época que botou 12, 13 times com... Não. O próprio patrocinador do campeonato, né? Botar a marca deles nas picapes que estão vazias. Que não são poucas, diga-se. E não são poucas. Foram 11 nessa corrida. Foram 11. E dizem que só de retorno ele recuperou toda a grana em... Seis horas. Depois da corrida. Caraca! Seis horas. Tá bom, né? Seis horas. Só de retorno publicitário. Seis horas. Pergunta, Cristina. Quanto é investido nessa brincadeira? Boa pergunta. Não sei. Não sei os alunos. Porque para ele retornar essa grana em seis horas, amigo. Pô, esse cara é bom, hein? É, eu ia perguntar qual é o ramo dele. Se vocês sabem qual é a procedência do dinheiro. Se é legal, se é duvidoso, se é... Cara, a Camping World... Parece ser um negócio mais sério. Quer dizer, pelo menos a empresa... Assim, a empresa existe e tem sede, né? Não é a Rio Motor Sport que não tem sede. A Camping... Camping... Eu tô até abrindo aqui, cara, no Equipédia. Achei. A... A Camping World é uma empresa dos Estados Unidos do ramo de acampamentos e veículos... O nome já sugere, né? O animal. Acampamentos e veículos. Tipo assim, veículos de acampamento, saca? Ele tem... Eles fazem... Eles fazem equipamentos para o pessoal que vai acampar, né? Então eles fazem... Agora tudo faz sentido. Até porque o negócio é Camping World! Então com o nome deles só pode ser o quê? Churros! Não, assim, eu tava pensando que seria aquela galera... Garela é ótima. Aquela galera lá dos Estados Unidos, não sei, que mexe com petróleo, ou que tem um bilionário desses da tecnologia. Não, não, não. E outra coisa, só pela zoeira. Além da Crank, a Camping World patrocina também o campeonato de drag dos Estados Unidos. Não é drag queen, não. É dragster, tá? A Associação Nacional de Hot Hold. E a MLB. A Liga Nacional de Baseball é patrocinada pela... É patrocinada pela Camping World. Só falta patrocinar a bandeirada. Mudo até as cores da camisa. Mudo fazer outra. É. Azul e amarelo. Aí eu pego a minha camisa do Flamengo, que eu tenho ali azul e amarela, arranco o escudo fora e boto a marca da Camping World. Pronto, o primeiro é resolvido. As cores são as mesmas. A gente aprende a falar Camping World bandeirada, não tem problema. Simples assim. O problema é... Claro. Vamos para o último assunto, povo? Bom, já estouramos o tema, mas vamos lá, né? Não, isso aí depois a edição entra em ação. Nada como treinar o Premiere e picotar algumas coisas. Aqui. Eu deixei essa para o final, porque é uma mensagem de otimismo deles e a gente vai puxar um pouco essa mensagem de otimismo. O ACO, juntamente com a FIA e com a direção do EC, adiou as 24 horas de Lehmann para agosto. E também foi adiado a corrida de Portimão, que seria agora no início de abril e vai ficar para junho, justamente na data de Lehmann. A expectativa é que Portugal diminua drasticamente os casos de Covid antes da França. Não é Brasil, está ótimo. Não, é. Não é maravilha. Como não é Brasil, está mais fácil. A expectativa é que a expectativa das duas, tanto do pessoal de Portugal com a corrida de Portimão, quanto os franceses com as 24 horas de Lehmann, é postergar a data para poder ter o público. Sim. Então, justo. Eu, particularmente, achei uma medida sensacional, se adia um pouco, já de forma planejada, já que os países da Europa estão no ritmo com a vacina, e faz as corridas com presença de público. Sim, tinha uma notícia positiva. É uma notícia negativa que traz o lado positivo. É a história de mostrar uma luzinha lá no fim do túnel, né, saber que, pelo menos, existe um pedaço do mundo que está pensando, olhando para frente, sabe, está se planejando, pensando na comunidade, não é essa bagunça que a gente está vendo acontecer aqui. E isso, realmente, como você falou, nos deixa mais positivos, né, de certa forma, tanto quanto com inveja, né, porque a gente queria estar nessa situação também, e provavelmente não vai estar tão cedo. Mas é legal de ver isso, sabe, assim, é legal ver as instituições, as categorias em tal, trabalhando em conjunto com os governos, né, entendendo o que está acontecendo lá nos locais onde eles querem correr, e respeitando as normas desses lugares, né, e que se der para ter público que seja, sabe, realmente com segurança. A gente viu que Portugal está passando por um momento muito complicado, como acho que o Carlos que falou aí nos comentários, que os casos estão caindo, realmente estão caindo drasticamente, eu até dei uma olhada antes de vir aqui para o programa, e, tipo, o pessoal está vacinando, está seguindo as regras de isolamento, então, a tendência é que a Europa também consiga estabilizar os casos, diminuir, vacinar todo mundo, e já começar a voltar ao normal, sei lá, não gosto da expressão novo normal, mas vai ser, né, o que era antes, não sei. Mas voltar a ter uma vida, né, assim, e isso serve de lição, né, por favor, gente. Chega vacina, não aguento mais ficar em casa, um ano trancado em casa, chega, quer sair. E quero ir para o Brasil, esse ano vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, né, então, quero ir para o Interlago de novo. E, realmente, Rodrigo, como você falou, fica aí o pensamento positivo, né, a esperança que, e que sirva de exemplo, né, para os outros lugares, para as outras categorias, que planejando, organizando direitinho, dá certo. Cui, mais um comentário, exaltando a presença da nossa convidada, a Thalita, comentando, Cíntia, Diva! A Thalita também é apoiadora lá do Boletim, e, ah, que bom ver o pessoal aqui, gente, obrigada! Isso é muito bom, realmente, né, os grandes portais independentes que a gente tem aqui no Brasil, de esporte a motor, diria que a quantidade de, a qualidade dos portais independentes de esporte a motor, ela supera a qualidade de qualquer outro esporte, porque são muitos fazendo um grande trabalho, isso é um fato, realmente, a gente tem uma... A gente espera que tenha corrido Interlagos primeiro, né, Débora, porque a coisa está caminhando, provavelmente, para mais um cancelamento. Olha só, não vai ter Interlagos! Eu vou achar muito perfeito se não tiver, viu? Não, não... Eu só não vou por um motivo, a corrida foi confirmada sem a presença do governo federal. Poderia ser um alento para cá, mas... Qual o carro mais legal até agora, que foi apresentado? Ai, gente... O meu coração... Me fala a raiz, apanha! Me fala a raiz, apanha! Não, não, não... Não, não, não... Ela está banhando dinheiro para o Zé, porque você não vai chegar a mim, então. É... Aston Martin, cara, não dá para competir, não dá, não dá, não dá. Aquele verde lindo, maravilhoso. A Alpine está ali pertinho, mas, cara, aston Martin mexeu, assim, com todo... Sabe, todo o meu interior, do meu ser, do meu coração, porque o Zé Quebral nunca me vejo falando isso. Mas aston Martin está com o carro mais lindo do lead, e deve ficar, né, porque só falta a Ferrari, a Ferrari vai vir com o carro vermelho de sempre, então, beleza. É, fala isso, não tem mais apresentação. A Ferrari vai vir com o carro vermelho. E pelo andar da carruagem vai ser mais um ano vermelho de vergonha. Cara... Pô, eu fui falar isso, a Cintia estava bebendo água quase que eu fiz ela engasgar. Eric, tua vez. Cara, o carro que eu gostei muito, muito, além daston Martin, claro, porque... Não puxando o saco porque a Cintia falou, não, tá, que eu não sou desse. Mas, tipo assim, é um carro que, ao mesmo tempo que ele foge da expectativa de ser um carro rosa, ele não foge porque ele é verde, né? Graças a Deus que ele não pintou um carro de rosa. Mas o tom de verde eu achei sensacional. Mas, assim, tirando esse, eu gostei do carro da Alfa Tauri. É, eu ia falar que não dá pra falar duas, que não dá pra falar Red Bull e Ferrari. Mas gostei muito também da pintura da Mercedes, achei uma agulha diferente. Eles tinham lançado uma pintura com... sem os patrocínios. Ficou esquisitaço. Aí, depois, aquele degradê com a marca da MG, com as estrelinhas, suaves um pouco. Mas não chega aos pés da... Ai, achei feio. Não chega aos pés, na minha opinião, também, da Alpine. Apesar de ser uma pintura previsível, eu gostei muito da Alpine. E, meu, eu gostei da pintura da Williams. Não é um... Não, Rodrigo, você tá de zoeira, não. Mas não é um vexame. Eu fico feliz, mas só por um motivo, Cíntia, por um motivo. Eu fico feliz dele ter mantido o nome e mantido as cores. Isso já é um alento. Azul e branco e os traços de amarelo. Lembra até um pouco a pintura clássica, uma pintura clássica da Williams. Não, mas pra mim o design do carro tava... Não chega. Não, o design do carro tava pouco com a equipe. O carro tava estranho, sim, é estranho. Não, gente, a pintura, as cores, aquele azul com azul, parece uma piscina. Tem um negócio assim. O design desse carro tava pouco com a equipe. Falou, você vai embora, Clare Williams. Pode estar aí. Olha o que eu vou fazer com o seu carro agora. É isso que você queria? Pode estar aí. Gente, pra mim é isso. Nunca enfureça o seu designer. Porque é isso que acontece. A Thalita comentou o negócio de Ferreira vai passar vergonha. Do jeito que tá, amigo. Assim, apesar de que rolou um papo ali de que a Ferrari talvez esteja um pouquinho menos pior nesse ano. Não sei. Se adulterar o motor de novo, vem com tudo. Olha a segunda e fica de favorita, mas forçou. Não, não. Eu também concordo. Mas o outro comentário que eu vi dela foi do carro da Aston Martin, do Safety Car. O Safety Car da Aston Martin também. Mas eu queria o na garagem. Razepinha. Razepinha é ótimo. Aquelas piscinas da Iggy, saca? Que é a piscina da Iggy que tem uma montada ali. Quando você... É aquela zoeira que o pessoal fala. Quando você tá passando pela estrada, começa a ver as piscinas da Iggy na beira da estrada, quer dizer que você tá longe de paquerão na cidade. Bom, depende. Agora você já pode dizer que você vai dar uma volta na Williams. Exatamente. Vai mergulhar na Williams. A brincadeira que o pessoal fica fazendo a Mercedes é tentar achar a estrela do Lauda, né? Eu achei. A estrelinha vermelha. Sim, a estrela do Lauda. Ela tá localizada, inclusive, perto do cockpit. Sim. Ali é onde geralmente... Aqui no encosto. Aqui tá localizado no encosto do carro. A bunda do carro tá feia demais. É, é tipo... Cara, na boa. Eu tenho a minha que eu faço muito burin com ela por causa desse negócio. A orelha tá até quente. A minha também tá. Daqui a pouco vai tá a orelha da irmã do Rodrigo Quente também. Depois começar a falar do vídeo lá do japonês cantando. Gente, é que o carro da McLaren é muito... É o carro do ano passado, né? Então... A pintura é a mesma. É. Isso. Nesse sentido, né? Assim, de... É tanto que a gente ficou num hype danado porque eles fizeram a maior propaganda lá, não sei o que, lançar um meio clique, carro e tal, não sei o que, vai ver o carro que tem a pintura do ano passado. Mas tudo bem. Só um minutinho. Thalita, o que é RBR? O que significa RBR? Você não está na Rede Globo. Pode botar... Pode botar Red Bull. RBR. Red Bull. Ah, pô, Red Bull. Sônia, também, Sônia. É Red Bull. RBR. Pode falar. Aqui não tem essa... Aqui não tem essa babaquice. Aqui não tem censura, não. Aqui não tem essa... Essa coisa de ficar... É, não sai de boca. Não me dá narca porque... Aqui não tem... Aqui não tem essa babaquice. Pode falar Red Bull, pode falar Alphatório, pode falar o que tiver que falar. Pombas. Cíntia, a gente fala isso desde 2013, quando começa... Não, não, não. Porque às vezes sai igual... É RBR, não. Qual é o nome da equipe? Peraí, como é que é? Não, não. É Red Bull. Os caras bancam uma equipe inteira. É duas. Os caras estão com duas equipes e não tem direito a ter o nome falado pelo narrador do negócio. Mas tudo bem, né? Bande, salve a gente, viu? Pelo amor de Deus. Quer ver uma parada? Eu espero que a McLaren... Imagina, você vê isso aqui, você vê uma dessa aqui, o cara vai falar BF1. Ou BR. Não, é Benetton. Pombas. É isso que eu acho engraçado. Por quê? Red Bull não pode... Isso, quem começou com essa pilantra também foi a própria FIA. Em 2005, eu só aparecia no carácter RBR. Se sempre chamou de Benetton. Não, mas aí... Mas eu vou dizer, mas tinha uma treta, porque a... É por que que acontece? Porque eles botavam o nome inteiro da equipe. Aí os caras me enviaram. Só que eles fizeram isso com a Toro Rosso também. Aí começaram a chamar STR. Aí nisso, a Globo deu uma barrigada. Quando foi mudar pra... Quando foi mudar pra AlphaTauri, né? Mudou pra AlphaTauri, aí botaram o ATR. Sei lá o que é o nome que eles botaram. Sei lá. STR. Não, quando virou AlphaTauri. Quando a Toro Rosso virou AlphaTauri. Aí botaram uma... Ah, ficou o ATR. Ficou o ATR. É, só que não era ATR, era outro nome. Toro Vermelho correndo. Red Bull Racing. Não, porque o nome da equipe não é AlphaTauri. Ah, eu vou botar da equipe ATR, que é pra não falar AlphaTauri Racing. Só que escuderia AlphaTauri, se ferrou. Deu aquela barrigada linda. E se colocasse S-AT, ia falar outro patrocinador. Red Bull Wings. Red Bull Wings, Sônia, me faz lembrar uma vez que eu trabalhava numa faculdade e que eu assisti uma das eliminatórias brasileiras do Red Bull Paper Wings, que era o Campeonato Mundial de Avião de Papel. Nossa, eu lembro disso. Eu lembro disso. Sim, queridos espectadores. Pistolamos bastante, né? Percina. Campeonato de Avião de Papel. Pistolamos muito por hoje, né? Gostei do comentário da Sônia. A Sônia falou que a Red Bull foi preguiçosa pra fazer pintura. Ela escolheu uma pintura lá em 2005 e fica com ela até o fim da vida. A base é essa. Não vai evoluindo as pinturas. É isso aí. Pessoal, vamos indo nessa. Resumir um pouquinho as principais notícias do Esporte ao Motor. Rimos bastante. Tivemos a honra de ter uma convidada de alto calibre. Que fofo! Obrigada! E é isso aí. Gente, obrigada. Cintia, obrigado por ter participado com a gente hoje. Foi bacana. Quando a gente voltar com o programa regularmente, a gente chama de novo. Por favor. Não, basta ter o computador. Claro que sim. Basta ter o computador funcionando, porque... Queridos espectadores, a zona que ainda está aqui... Ainda tem coisa pra caramba pra guardar. Ou seja... A zona que está lá do outro lado... Muita coisa ainda pra guardar. Mudança é assim mesmo. O cenário tudo acabado lá, menina. O cenário acabado. O espelho atrás ainda fazendo reflexo. Mas vai ficar tudo bonitinho. Cintia, obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter participado aqui com a gente. Manda um abraço gigantesco. Eu também falo por aqui. E mando gigantesco pro pessoal do Boletim do Padoque. São referências pra nova geração, com certeza. E uma excelente semana pra você. Sucesso cada vez mais. Gente, obrigada mesmo. Eu adorei o convite. Adorei o programa. Ri muito, muito mesmo. Muitas pistoladas. Pistoladas coletivas. Pistoladas individuais. Adorei. Espero realmente voltar mais vezes. Tava um pouquinho ali nervosa, mas deu certo, né? E, gente... Uma TV chama Cintia. Toma pergunta. Eu até esqueci o que eu ia falar. Sim, sim, a gente lá no Boletim do Padoque, tá? Eu e os meninos, a gente tá sempre falando lá de Fórmula 1, de Stock Car, de Fórmula... Ah, tem um aplicativo também. Não, botaram Garota Elétrica e eu lembrei do Picard. Stock Car, Fórmula E, vai ter W Series, vai ter... Tá vendo... Falar mais da base também, assim. Então, tudo que tá acontecendo, a gente tá comentando lá. É boletim do Padoque.com.br. O meu Instagram e o meu Twitter foi o que ficou aparecendo aqui no vídeo, né? Que é o arroba Cindy Underline BX. Cindy com Y. E é isso que a gente vai se falando. É porque eu queria colocar VM, que seriam as duas iniciais do meu sobrenome. Só que já tinha. Aí eu tentei em um monte de jeito, aí na hora que eu pensei, quer saber qual é o X. Aí foi, ficou. É essa a história do meu arroba. Nada de mais não. E, gente, é isso, tá? Obrigadão mesmo. Boa semana pra vocês também. Bom trabalho. Que você consiga se ajeitar direitinho aí na sua mudança rápido. Logo, logo. É, Eric, boa sorte com o seu remédio aí nessa semana. Valeu, astroladas. Nossa. Que é isso, galera. Beijo pra vocês. O Eric chegou na idade em que a minha mãe fica zoando. Chega uma idade em que o porta-joia vira porta-remédio. E o pior é que tem um desses aqui que é a taxa preta. Precisei voltar a tomar. E só pela zoeira, esse Pikachu aqui era meio duvidoso. Porque é aquele que você dá uma dedada nele aqui embaixo, ele acende a bochecha. Aqui, ó. Dá uma dedada nele aqui, acende a bochecha. Esse aí deve ser 18+. Eu não cheguei a conhecer, não. Tô sabendo ali fora. NSFW, saca? NSFW. É bem por aí. Chega, né? Vambora. Vambora. Eric, semana que vem estamos aí. Ou com programa ou com live. Ou com qualquer coisa. Mas vamos estar aqui, né? De algum jeito ou de outro a gente vai estar aqui. Com certeza. O pessoal fazendo live e eu editando o Minelével ao mesmo tempo. Parabéns. Ah, o Lucas não fazia o mesmo boteco jogando videogame? Multitarefa que chama isso. Multitarefa. O Paulo Roberto fazia o boteco vendo o futebol americano, NFL. Toda hora interrompia a gravação do programa. Tantidão, o que foi agora? Deixa a gente gravar a foto aí do programa. Começava a gravar quase meia-noite o bagulho. No Zona de Outra Passagem, o pessoal grava com o Gustavo Frigoto treinando no simulador porque ele tem corrida no outro dia, entendeu? É assim, gente. As pessoas vão se adaptando, ué. Multitarefa. O mundo é assim. Exatamente. O mundo hoje é multiuso. Pessoal, abraço para todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigado pela companhia nessa segunda-feira. Semana que vem, Bandeirada está de volta. Sigam nossas redes sociais. Ouçam nosso programa ou pelo feed, s.gd.br, rss, bandeirada. Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts. Só procurar como programa Bandeirada. Essa live estará em duas partes, no YouTube e no IGTV durante a semana. Certo, pessoal? Grande abraço e até a semana que vem, então. Tchau.